Você tinha medo de ser expulso? É, eu morri de medo porque eu comecei a fazer terapia, uma vez minha mãe mandou pra terapia porque talvez ela pensasse que fosse ter alguma cura, algo do tipo, porque ela já desconfiava também e uma das vezes a psicóloga soltou, que hoje eu vendo, acho que ela não deveria ter falado mas ela me falou que minha mãe mandou eu pra terapia porque ela tinha medo que meu pai me expulsasse de casa caso eu me assumisse e tudo mais e aí eu fiquei com isso na minha cabeça, ela me contou isso quando eu tava com 15 Léo, quero saber o seguinte, gente, já fiquei com o Léo Mas a gente se conheceu Foi quando a gente se conheceu, não foi? Foi Lá na Tati, depois viramos amigas É, sim Irmãs Quero saber o seguinte, você tá com quantos anos? 21 Só? Sim Novinho Só de 2000 Ah, eu também Mais 20 Cuida da sua vida Ô Léo, me fala uma coisa, você nasceu aonde? Curitiba E você mudou pra cá, por quanto tempo? Fazem dois meses Só? Eu mudei, aham Até então você morava em Curitiba? Morava em Curitiba Ai, que delícia Aí eu comecei a vir pra cá tem uns 4 meses A Kefra é de Curitiba, não é? Não É Também Tá, aí você começou a vir? Ah, uns 4 meses atrás eu ficava na casa da minha assessora, porque eu tinha medo Tipo, eu não sabia como ia ser com relação a dinheiro e tal, porque eu fui só da internet Mas São Paulo é um nível de vida mais caro do que lá, né? E aí começou a dar certo, aí sim eu peguei um apartamento com a Amanda, daí me mudei de vez A Amanda, a gente sabe a Amanda Points, que vem aqui no canal Faz todas as loucuras que eu amo A Amanda é minha nova Letícia Iscarião Porque eu tenho uma amiga que eu chamo Letícia Iscarião e ela faz de tudo Ela é maravilhosa, só que ela mudou pra Brasília A Amanda é tipo ela, né Felipe? A Amanda, é Amo Gente, se a Amanda veio, acho que ela vai vir beijar na boca É a única coisa que eu sei É Ele tava me encontrando, antes que ele tava ficando com a menina, a Amanda ficou com a menina Aham Ela fica com todo mundo, gente, sério Amo Inclusive com o Matheus também, tá? E com você também Amanda Deixa eu te falar uma coisa Aí, então até quatro meses atrás você morava, até dois meses atrás você morava em Curitiba Isso Amigo, como que foi o seu processo pra você se entender como um homem gay? Amigo, foi muito complicado Porque eu tô na internet desde os meus 14 anos Então tipo assim, eu comecei a nem saber que eu era gay Mas o meu canal cresceu muito em 2016 Que foi quando foi de 3 mil inscritos pra 1 milhão de inscritos Então eu já desconfiava que, ai, talvez fosse Mas eu tive tipo, comecei a pensar mais nisso E quando o meu canal começou a crescer, as pessoas começavam muito a comentar Tipo, ai, você assume logo E parece que quando você não se assume, as pessoas ficam mais ainda em cima Então eu recebia muitos comentários sobre isso E eu falei, ai, talvez eu realmente seja E aí que eu comecei a olhar mais pra esse lado Você não olhava ou você tinha medo? Tinha medo E aí eu pensava, tipo, ai, vou focar no meu trabalho, que era meu canal E isso eu deixei pra depois Só que chegou uma hora que era tão no comentário Que não tinha mais essa de deixar pra depois Eu tive que parar e olhar pra isso, sabe? Ô Léo, mas você ficava com menina antes? Fiquei com 3 meninas antes Que foi quando eu tinha 11, 12 anos E aí depois só voltei a ficar com menino quando eu tinha 17 Então você não, tipo, 14, 15, você não viu com ninguém? Não, ninguém Então você não queria enxergar mesmo, né? É, eu queria fazer de sonsa É, mas sonsa! Né, Felipe? E me fala uma coisa Como é que foi com a sua família? Quem é a sua família? Meus pais Ah, minha mãe, meu pai Eu tenho dois irmãos mais velhos Tá É, tipo assim Foi, teoricamente, tranquilo Eu achava que seria muito pior, sabe? Eu tinha medo de ser expulso de casa Mil e uma coisas Passou um avião agora e tá tudo bem É Você tinha medo de ser expulso? É, eu morria de medo Porque eu comecei a fazer terapia Uma vez minha mãe mandou pra terapia Porque talvez ela pensasse que fosse ter alguma cura Ou do tipo Porque ela já desconfiava também E uma das vezes a psicóloga soltou Que hoje eu vendo Acho que ela não deveria ter falado Mas ela me falou Que minha mãe mandou eu pra terapia Porque ela tinha medo Que meu pai me expulsasse de casa Caso eu me assumisse e tudo mais E aí eu fiquei com isso na minha cabeça Ela me contou isso quando eu tava com 15 Então aí só com 17 Fui me assumir E aí eu vi que não Não fui expulso Foi muito tranquilo Nunca cheguei pro meu pai Tipo, ai, eu sou gay Isso, aquilo Mas eu levei esse namorado lá em casa E tipo, ele tratou super de boa Hoje em dia a gente toca no assunto Às vezes eu conto Que às vezes eu fico com menina Ele sabe que eu fico com menina Tipo, é muito tranquilo Com meus pais, com meus irmãos É muito, muito de boa E tipo assim Acho que um dos meus maiores sonhos Eu sou muito apegado à minha avó Então um dos meus maiores sonhos É um dia casar ainda E a minha avó poder estar no meu casamento Sabe? Eu espero muito que ela esteja viva até lá Porque tipo, ela é muito, muito, muito importante pra mim Então é meio que faz parte Da parte principal da família, sabe? Na escola você sofreu bullying? Muito Jura? Muito, porque eu era muito gordinho E já era feminado desde pequeno Ah, foi você que me falou Que sofreu mais bullying por ser gordinho Do que por ser gay? Acho que a gente nunca nem entrou nesse assunto Mas... Alguém me falou isso Agora não lembro quem Então, mas aconteceu tipo Muito comigo também E que era muito complicado Porque a minha vida inteira Meio que tentei me esconder, sabe? Acho que foi meio que isso Que foi pra internet Por não ter muitos amigos Presencialmente mesmo Então eu comecei na internet Eu não contava pra ninguém As pessoas que foram descobrindo Depois que o meu canal começou a crescer Mas eu escondia de todo mundo Porque eu tinha muito medo Porque eu sabia que seriam as duas coisas Que eu sei pra me apontar, sabe? Mas é muito doido Porque quando você começa a se aceitar Hoje em dia Pode chegar alguém na minha cara E falar Ai, viado, bichinho, etc E eu falo E aí? É, tá, cacassou mesmo E é muito de boa O amigo E aí você começou a se assumir O povo começou a falar no seu YouTube Você começou a olhar mais pra você E você se assumiu com 17 Você falou, voltou a ficar com o menino Com 16, 17 É, foi o primeiro beijo Que eu dei foi com 17 Foi depois de ter contado pra minha mãe Porque eu nunca tinha beijado nenhum menino Antes de contar pra minha mãe Você contou pra sua mãe Antes de beijar o menino? Ela chegou e me perguntou, na verdade Aí eu quis mentir Ela começou a chorar Falando que eu tava mentindo E aí meio que Um pouquinho arrancado Digamos assim Mas foi bom Porque eu acho que Pelo menos Foi na hora, sabe? E aí depois de Duas semanas Eu tava ficando com o menino Daí tipo, eu consegui, sabe? Mas antes eu fingi Que esse lado realmente não existia Tipo, nunca tinha contado pra minha mãe E você já falou Chegou a falar com a sua avó isso? Sim Aham Não, minha avó sabe tranquilamente Tudo Sabe? Sim Tipo, e ela sempre me apoia Ela sempre falou Tipo, ah não Se seu pai te expulsar Tipo, você ficar na minha casa Tipo, sim Minha avó Sua avó é a mãe da sua mãe do seu pai? Mãe da minha mãe Então ela Por isso que eu digo Que ela é muito importante pra mim Sabe? Porque é a pessoa que nunca Nunca, nunca, nunca Le apontou o dedo Nunca falou Ai, tente ficar com o menino Não É sempre tipo, vou te aceitar E é isso Tanto eu quanto a minha prima lésbica Você tem uma prima lésbica? Tenho Ah, eu tenho um irmão gay Sério? Sério Eu não sabia Sabia Sabia? Não, existe Não sabia Ele é mais velho? Eu tenho um irmão gay e um mais Aham E ele se assumiu antes ou depois? Eu me assumi antes, né? Ah A bonita que teve que abrir o espaço em casa Aham Pra mais velha vir Pra maricona vir Deixa eu te falar uma coisa Você é feliz hoje, Léo? Nossa, demais Demais Tanto que Eu acho que Eu até postei ontem no meu stories Que eu tô numa vibe muito boa, sabe? Que há uns seis meses atrás Um ano atrás Eu não tava feliz E aí eu falei Não, eu quero mudar a minha vida Por que que tu acha que tu não tava feliz? Eu não tava feliz Porque eu tava sentindo a minha vida muito parada E eu não sei você Mas eu não sou uma pessoa que gosta muito de rotina De ver que as coisas estão muito normais Tanto que o nosso trabalho é algo totalmente Meio que fora do padrão, né? E aí eu senti que eu não tava feliz Mas ao mesmo tempo é um medo de Ah, eu vou sair da casa dos meus pais e tudo mais Mas eu falei Vou dar minha cara a tapa Conseguir passar por tanta coisa já Porque eu acho que Você ser gay Faz você ser muito mais forte Pra muitas coisas Porque eu não sei pra você Mas pra mim Antes de me assumir Era a pior coisa do mundo A coisa que eu não queria aceitar De jeito nenhum Nem eu queria aceitar, sabe? Mas aí quando você aceita Você vê que você conseguiu passar por isso Então você consegue passar por muita coisa, sabe? E aí ter vindo pra São Paulo foi uma das melhores escolhas que eu já fiz Ter me assumido também Tudo É muito... É muito... Igual você falou assim na internet Tava todo mundo lá falando Tinha falando Assuma, assuma, assuma A gente tem que entender que todo mundo tem seu tempo e sua hora Sim E quando a gente chega a nossa hora de se assumir É a melhor coisa do mundo A gente se sente livre Parece que sai um peso Porque parece que é tipo assim, gente Parece que... Ah A gente tá sendo quem a gente sempre foi, né, Léo? Porque a nossa adolescência Tomara que um dia mude Vai mudar um dia Mas tomara que seja rápido Pra os adolescentes logo Poder ser quem é Beijar quem quer Fazer o que quiser Porque é muita cobrança em cima da gente Tem que jogar futebol Tem que brincar com o menino Tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Tem que quebrar essa bolha, gente Se você conhecer alguma criança Ajude, apoie Se o menino quiser brincar de boneca Deixa brincar Não é... Você não deixar ele brincar de boneca Não é isso que vai mudar a orientação sexual da criança Só vai criar frustração Tanto que algo que me prendia muito também De me assumir pra internet É que meu público era infantil E eu era melhor amigo Da Kim Rosa Cuca Amo! Então Fazer que a gente tem essa tatuagem juntos E aí a gente cresceu sempre muito com o público infantil E ela também, Lérgica Só que tipo, tanto pra mim quanto pra ela Foi tempo que a gente sabia que Existe isso dos pais falarem Não, você não vai assistir Porque isso vai influenciar, etc Então tanto eu quanto ela A gente teve um tempo pra poder contar pra internet Justamente por esse pensamento que você falou Porque a gente sabe que até hoje As pessoas pensam que Ai, ver alguém Vai fazer... Mas não Não é assim, sabe? Não influenciei nada Mas seu público continua infantil? Não Hoje em dia não Mas hoje em dia eu quase não tô mais no YouTube Eu posto muito mais no meu Instagram Falo bastante sobre a minha sexualidade e tudo mais Mas na época Que era a época de me assumir Era tipo criança e adolescente só Tipo mais no vídeo Que bom, poste mais no YouTube Que seus vídeos são maravilhosos Gente, segue o Léo nas redes sociais dele Está aqui no vídeo É isso aí Tchau 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 Tchau